Música Presidente da República, José Ramos Horta, acompanha o líder nacional Kairala, Sanana Guzmão, visita o ICUSI, roda o agradecimento. Agradecimentos ao presidente da República, José Ramos Horta, acompanha o ICUSI, roda o ICUSI, roda o ICUSI, roda o ICUSI. Agradecimentos ao presidente da República. Agradecimentos ao presidente da República. Agradecimentos ao presidente da República.